Porra, já comecei errado, retirar, pronto. Calma, galera, pega a bicicleta. Agora sim, agora a bicicleta veio funcionando, dá pra subir nela. Aperta L, que L, irmão? O que que L faz? Ai, que susto, mano. Ô, tá bonitinho, hein, mano? Caralho, Didi, você fez um bagulho style, mano. Caralho, eu não sei andar rápido essa porra, mano. Eu não sei, como é que faz pra andar rápido, guys? Eu não sei jogar no teclado, eu sou o mito no controle, me dá o controle.